O que eu vou dar de novo? Já disse isso, esquece isso. Vamos tomar uma hora. Só vai. A gente ainda tá de prova, né? Não! Eu só comentei a polícia, porque tu saiu daquele jeito. Porque tu saiu daquele jeito. Se eu ver fazer com casa, se ele se ligando, eu não dou. Eu não dou. Só bola bem quebrada. Para! Para esse país! É um adulto. Se não pegar um copo pra beber, a gente vai ver de nosso banco, né? Eu e ele. A gente vai te achar do banco do banco da aula. É por isso que eu saio. E cadê meu filho, gente? Olha essa história. Ah, é uma bicha do céu. Vai ver o céu. Vai ver o céu.